Aqui está, rachadura bem feia Olá Hoje é a primeira gravação aqui que eu vou estar consertando bem em cima da lache Então vou mostrar aqui, como está aqui, rachadura bem antiga Vou fazer um conserto aqui especial para vocês aqui Aí está, dia 25 de fevereiro de 2017, sábado de carnaval Vou mostrar aqui conforme eu vou fazer aqui Então há uma rachadura aqui nessa laje, certo? Uma rachadura daqui até lá É da quase 3 metros de rachadura, tá certo? Então ela foi já coberta com massa, com cimento de cola, com mão de coisa aqui Mas nada disso vai resolver Então o que eu vou fazer? Já fiz isso em outros lugares também Então primeiro eu vou descascar para poder descobrir onde está a rachadura E daí se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós E vou usar aqui acetona Aqui ó, acetona Tem produtos que as mulheres e até os homens usam para tirar esmalte da unha, né? E vou usar isopor, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dissolver ele Fazer uma cola E pôr na rachadura Para vedar a infiltração da água, né? A água que está passando Primeiro eu vou descobrir onde está a rachadura Não é? Então aqui eu vou varrendo Certo? Vou varrendo direitinho Ela já está se apresentando onde está a rachadura Eu não estou com martelete aqui Mas eu posso fazer com uma ferramenta bem Bem, bem, bem antiga aqui, tá certo? Então aqui eu vou Tirando A massa está em cima, né? A massa está toda em cima Primeiro eu vou tirar Para poder saber Aonde eu tenho que ir Tratar O problema, né? Então se não tiver um martelete Eu tenho um martelete, né? Mas eu estou aqui usando uma ferramenta Pode também usar aí uma Uma talhadeira, né? Também Tá certo? A marretinha também tirar Como eu tenho essa ferramenta que eu faço Fundação, né? Então Também dá Aí picotando E arrocando também Para poder Achar Onde está Achar Não esqueça de nós Semana do carnaval Sabadão Vou apraiar amanhã Domingão Dia 26 Amanhã Vou apraiar aí Passar o meu carnaval lá Filmar lá as festas que tem lá Passar para os inscritos e não inscritos Tudo que eu vou Passear lá Certo? Vou passar a vassoura Para limpar Temos aí acesso A Mais de 200 países Mais de 200 países Em guerra ou não Certo? Temos aí no nosso canal Paredes em blocos Temos no nosso canal Paredes em tudo Ainda vou fazer o meu projeto Casa toda feita com entulho Quero ver se eu Faço esse projeto em breve Casa feita toda com entulho Gasto só com cimento e ferro Alô senhor Aí está a rachadura Ficamos assim Aqui está Comecei cortando aqui Certo? Vocês podem ver que está o filete Aqui Aqui a rachadura Aqui Certo? Dá para acompanhar a rachadura Aqui Ela vai indo para lá Vai bem no centro do quarto Aonde que vaza Por essa laje ter Pouco cimento Olha lá Pouca ferragem Cedeu Tem mais de Mais de 35 anos Aí tem uns 40 anos Rachadura aí está Estou procurando ela Ela está vindo para cá Primeiro eu estou limpando Depois o que eu vou fazer Vou fazer uma calda aí Com isopor No solvente Ele vai virar uma cola E vou passar primeiro O isopor aí Terretido Tá certo? As rachaduras aí primeiro Para vedar Vamos lá Aqui é uma laje Cheio de coisa aí dentro Segundo aí Vamos abrir o Vão rastreando Tirando a massa de cima Para achar o veio O veio onde está vazando A rachadura da laje Está embaixo da massa Está embaixo da massa Então tem que procurar o veio E ir limpando Para poder achar o veio Para fazer o reparo E ir limpando Vamos lá. Vamos limpar agora. Vamos ver o trabalho que está acontecendo. Resolvendo um problema grave aqui, já tem 40 anos essa laxa, mas ela tem um veio que está vazando ou mais de um veio. Vamos aqui descobrir a condição que nós temos que reparar. Vou usar isopor e acetona para fazer esse trabalho. Aqui está o veio. Aqui é o veio. Onde está entrando água, infiltrando. Aqui está a rachadura. Aqui está a rachadura. Vocês podem ver. Ela vai ter lá embaixo. Está vendo? Ainda falta um pedaço para eu fazer ainda. Mas eu vou estar abrindo aí, posteriormente aí. Não é? Eu fiz mais ou menos. Deixei mais ou menos uns 60 centímetros lá, sem fazer 60 ou 80 centímetros. ali para lá, né? Como o tempo não está muito legal, então eu fiz dali para cá. Todinho. E vou fazer o terno aí um outro dia, tá certo? Ficamos assim. Isso aqui sempre vazou. E muito, né? Como vocês podem ver aí, ó. Olha lá. Né? Toda essa parte eu fiz aqui até a lâmpada, passando da lâmpada, quase lá embaixo, ó. Escoze tudo aí, não é? Tá certo? Ficamos assim. Obrigado, Deus. Se inscreva no nosso canal e esteja com nós. Estamos com vocês sempre. Agora eu vou mostrar aqui uma novidade. Essa não tem na internet. Já fiz outras vezes aí, não é? E agora vou ter a oportunidade de fazer aqui numa rachadura de uma laje, tá certo? Está meio que garoando, né? Está meio garoando, mas vou tentar mostrar aqui como que eu vou fazer. Então nós temos uma rachadura aqui, ó. Como eu já mostrei lá embaixo, né? Tem uma rachadura na laje lá por baixo. Ela passa de um lado para o outro, tá certo? De forma que ela já foi coberta com massa e tudo mais, mas continuou a vazar. Tá certo? Então o que que eu vou fazer? Já sei mais ou menos na localiza aqui no meio da laje, a lâmpada, né? A lâmpada. Então primeiro eu vou descascar, certo? Estou aqui com uma ferramenta aqui, ó. Certo? Primeiro eu vou descascar isso aqui, ó. Certo? Para poder descobrir aonde está a rachadura certinha aqui, ó. Certo? Como vocês podem ver. Ela se encontra aqui, eu já achei ela. Então ela atravessa daqui para lá, ó. Tá certo? Então eu vou descascar o que eu vou usar. Primeiro eu vou descobrir as rachaduras, não é? E vamos seguir. Ó. Tá tudo coberto com massa, mas chove aí. Entra água, infiltra. Então eu vou ter que tirar essa capa aqui e limpar direitinho para achar a rachadura da laje. Tá certo? Ficamos assim. Dê o seu sim. Inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Estamos com vocês. Aqui está. Comecei cortando aqui, certo? Vocês podem ver que está o filete aqui, ó. Ó. Aqui a rachadura aqui, ó. Tá certo? Dá para acompanhar a rachadura aqui. Ela vai indo para lá. Vai bem no centro do quarto. Aonde que vaza. Por essa laje ter pouco cimento. Ó lá. Pouca ferragem. Cedeu. Tem mais de 35 anos. Tem uns 40 anos, ó. A rachadura aí está, ó. Estou procurando ela. Ela está vindo para cá, ó. Primeiro eu estou limpando. Depois o que eu vou fazer? Rachadura aí primeiro. Para vedar. Vamos lá. Aqui é uma laje, né? Cheio de coisa aí dentro. Olha lá. Aqui estamos. Vamos preparar a massa agora para fazer a rachadura com cimento, açúcar e água. Vou pôr cimento. Aqui. Vou fazer duas camadas. Vou pôr açúcar. Açúcar. Aqui tem três colheres de açúcar. Três colheres de açúcar e um quilo e meio de cimento. Um quilo e meio de cimento. Um quilo e meio de cimento e três colheres de açúcar. Vamos agora misturar o cimento com açúcar. Para passar na rachadura primeiro. Para já ir vedando antes que a chuva aperte e venha. Estar garoando um pouquinho. Aqui ó. Fazer uma calda mole. Certo? Para que ela possa escorrer. Escorrer pela rachadura. Tem um pouquinho de açúcar que é para ela não trincar. Não passar umidade, né? Vamos começar por aqui. Vamos começar lá por fora. Veja aí se está garoando. Aqui. Deixa eu ver se dá para ver daqui. Aqui dá para ver. Vamos fazer assim. Aqui. É. Depois completa com massa né, completa a nivela com massa e faz outra impermeabilização em cima da massa. Aí está, prontinho, prontinho, como vocês podem ver, aí ó, dois lados fechadinho, certo? Aí está, vê se eu se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós, mais uma do Marcos Mestre. Isso é coisa dos meus avós, que meu pai usava o ingrediente açúcar para a massa ficar melhor. Aí está. Tem que dar uma cobrudinha que ele leva um tempinho para secar. Aqui ela vai escorrendo, vai escorrendo na rachadeira. Tá? Ahm. Tchau. 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 uma cobertura aqui vou pôr esse aqui ó vocês podem ver daqui a pouco já seca que é cimento né cimento com açúcar para vedar vamos fazer agora desse lado que está no seco que aqui é uma cobertura né vamos ficar assim da mesma forma vamos fazer nessa mesma rachadinha tá certo geralmente é o lugar que vaza porque a caixinha até uma altura pega menos concreto em cima dela geralmente não coloca um plástico por cima da caixinha não dá uma impermeabilizada primeiro antes de concretar a laje aonde vaza muito toque feito um buracão maior aí tá certo para atingir mais ou menos a parte de baixo para poder calafetar bem lá embaixo então tem mais tem mais material aqui já secou tem menos não tem mais está secando e está super seco tô pondo a mão já tranquilo aqui ó certo vamos assim brigar com deus bom carnaval bom 2017 e que todos os meus os meus os nossos inscritos nossos quatro canais não é esteja aí passando carnaval muito legal legal e após o carnaval estaremos novamente aí com novas obras aí tá bom bom carnaval você que está aí me assistindo nesse momento e que sua família e todas que venham ao seu redor também esteja feliz e aí para valer é o trabalho do ano todo que vamos ter aí para frente aí não é até chegar ao final novamente do ano obrigado tá com deus está prontinho prontinho sequinho chuva já era faz tempo né deu tempo que você tá tranquilo aí beleza que ficou está secando né deu seu se inscreva-se em nosso canal esteja com nós estamos junto aí isso aqui é uma a preparação que eu conheci como meu avô com meu pai não é e colocar um pouco de açúcar para que não venha a trincar na hora que seca não dá mais firmeza e dá mais é durabilidade e também dá mais aderência e fica muito bom Olá tá vendo pertinho para vocês verem aí ó tinha pertinho em três colheres de açúcar e o primeiro dia o clima de cimento e três quilos de areia é dois por um dois por um dois por um dois por um e uma colher cada meio quilo de cimento uma colher de açúcar dê o seu sim inscreva-se no nosso canal deixe que não deixe ali prontinho prontinho tá vendo agora é só esperar a chuva vir fazer o teste aí obrigado agora vamos preparar a massa vamos colocar vamos colocar a areia com um pouco de pedra o cimento para poder fechar vamos colocar o cimento somente mais ou menos um quarto de cimento um quarto de cimento por um inteiro de dois por um dois por um dois de areia e um de cimento fica bem forte agora vamos por um açúcar açúcar refinado é para impermeabilizar misturar o açúcar com a pedra e o cimento vou pôr a água estagaruando né estou aqui fazendo sem colher né porque na verdade a ferramenta está tudo na na obra que agora está paralisada por causa do carnaval né hoje é sábado de carnaval dê o seu sim inscreva no seu nosso canal esteja com nós entre para esse que será o legado do nosso brasil para o planeta terra ajuda que você tem uma tarde tem uma quantidade de cimento você pode ver é só tem forte né dois por um um pouquinho de terra e o açúcar o açúcar para impermeabilizar, dar umas liga aí já tá bom, agora vamos fechar o ovo vamos aqui, rapidinho, vou ter que ancorar aí essa garoa aí né, aí está tem que ser rápido para poder cobrir, para não é leve lembrar isso aqui é só para vedar, não é para ficar bonito, aí depois vai fazer um piso em cima geral né, para poder miserável e cinza Aí está. O japonês tem mão já de cobrindo, né? Está garuando. Sabe de carnaval. Dia 25. Vou fazer mais um pouquinho de massa só para terminar. Aí já deu para ver. Mais ou menos. O pindinho, né? Até que a chuva passe. É só os pindinhos que está dando. Isso é normal. A chuva de verão mesmo. Mas o sol já está querendo aparecer. Ele vem e volta. Vem e volta. Vem e volta. Então é isso aí. Agora vamos aguardar. E aí Obrigado.